Sem mancada, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, não. O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que me reta. Você já tem algum projeto, assim, pra Netflix que você pensa? Então, mano... Você tá esperando o bagulho deles vir deles mesmo? É, um projeto, projeto assim, feito já pra Netflix, ainda não. Tem ideia. Eu vou gravar uma série em breve, que aí também, não sei como que vai, pode funcionar. Tô com duas séries, né? Pra falar a verdade. E aí, eles têm todo aquele processo de negociação, de compra, de compra, de compra. Eu sei, eu tô fazendo uma coisa... Então, você sabe exatamente, mano. Porque o bagulho não é chegar neles, né? Várias empresas antes que leva pra eles aceitar, e antes os caras querem tudo, pai. Não sei o que. Eu falei, ó, tem uma série que a gente tava fazendo, os caras conseguiam um milhão do YouTube. Não, eu, tipo, nós tem tudo pronto, aí você sabe, fala, não, isso aqui eu vou apresentar pro YouTube. O YouTube dá um milhão pra produzir, pá. Aí você chega pra me falar, 90% é meu. Tá ligado? Os caras é assim. Exatamente. Eu acho que é por isso que compensa mais você fazer a sua série, depois vender pra eles, que você fazer por eles, né? Então, o foda é que pra vender pra eles, chegar no cara lá, nos caras, diretamente... Você tem que ser muito brabo, mano. Você tem que tá muito colado nos caras lá. Tem os equipamentos certos, né? Tem os equipamentos certos, deve ter uma regra, né? Tem uma qualidade, tem um nível de qualidade lá, um padrão que tem que ter, tá ligado? Você é louco, você é muito louco, mano. Pegar um pouco, tem a água que eu tô quase morrendo, cara. Não, o bagulho é que o máscara-golfo antes de começar o bagulho. Você fez, eu tava lá, quase morri, pô. Você é doido? Foi lá mais isso. O que que foi? Como que é o... Qual o motivo? Mulambo. 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 Não, mano. É o cara que é o Pé das Máquinas aí. Ele chegou aqui e falou, qual que é o seu nome? Tadinho. Ele falou, meu nome é Mulambo. Eu falei, não, mas os caras te apelidaram assim, qual que é o seu nome? Ele falou, não, esse aí foi eu que botei. Mulambo. Eu quero que me chamem de Mulambo. Aí eu sou carinhoso, eu falei, Mulambinho. Mulambento. Mulambento. Aí, Mulambento. Que isso, mano, que isso. Mas Mulambo vem de que mesmo? Tipo, é um... Mulambo. Deve ser um Mulambo, ele é mó feião, mano. É. Ó o xingamento, né, mano? A gente tá falando aqui. Que porra é Mulambo? Vamos ver agora, mano. Que porra é Mulambo? Tem uma história triste, tá ligado? Eu acho que é por causa do Flamengo. Não. Os Flamenguistas se chamam... É sério? Ah, eu não sei. Eu acho que os caras pra zoar o Flamengo se chamavam e os Flamenguistas se chamavam. Mulambo é um termo que surgiu na Angola, na época da escravatura. Era isso que eu ia falar. Os angolanos vieram para o Brasil e eles eram chamados de Mulambos. Pelo senhores de engenho. É um negócio que é pra ser muito melhor. Os patrões das fases. Porra, porra, Mulambo. Olha o nome tu tá. Não, que eu te botou esse nome. Foi um branco, viado. Foi tu mesmo? Foi a doida, porra. Se inicial tem título, Mulambo. Você viu ele se chamou de Mulambo? Que foi da Angola, porra. Não, como o cara acorda e fala, eu quero que me chame de Mulambo. Não, hoje eu já descobri, já me encontrei. Hoje eu vou ser o Mulambo. Mulambo é foda. Mulambo é foda. Mulambo é foda.